Olá amigos do canal, aqui é Regis de Sá, estamos aqui no shopping de Serra Talhada mais de uma vez e vamos ver se foram abertas algumas outras lojas aqui, se tem alguma novidade pra gente ver aqui. Bora simbora! Se inscreva no canal! Aqui tem os filmes que vão passar aqui, que fica mostrando aqui. Por exemplo que às 19h30 tem Velozes e Furiosos, que vem ter hoje nessa data aí que tá na tela. Estadão Suicida, Jango Apoios, poderoso chefinho, 8 horas. Tá ficando bastante, bastante filmes aqui. Aqui funciona da seguinte forma. Há uma higienização da bola, a criança entra na bola, fica 5 minutos aí na piscina brincando, né, rolando na bola, sem se molhar. Paga 15 reais aqui. Música As lojas não tinham aqui. Terminando aqui, uma outra loja aqui, ali é de onde eu saí. Ali eu acho que acredito que futuramente vai ser uma extensão do shopping. Vamos dar uma olhada lá. Aqui dentro cabe outro shopping do mesmo tamanho. Tem muito espaço aqui. Acredito que vai ser uma extensão no futuro. Logo ali ao fundo é o açaí e a serra talhada. Ok, gente, o vídeo vai terminando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, já sabe, vai se inscrever no canal pra dar uma força aqui no crescimento do canal. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado do shopping aqui em Serra Talhada. Grande abraço pra vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.